Olá pessoal, eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e hoje mais um exercício de prova anterior do Enem para você que está se preparando para essa prova. Então, acompanhe aí na tela a leitura da questão de hoje. A questão é da prova do Enem 2016. Em 1950, Erin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina A é igual a de timina T e a quantidade de guanina G é igual a de citosina C na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas A mais G e o total de pirimidinas C mais T eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a fita dupla de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Alternativa A Estou de volta pessoal e vamos só recordar a questão. Primeiro ele fala um pouquinho sobre a descoberta do DNA ali em relação aos seus nucleotídeos e depois fala de um exemplo de um professor que trabalhou em aula. E ele colocou para os seus alunos uma fita simples de DNA com essa quantidade de nucleotídeos. 20 adenina, 25 timina, 30 guanina e 25 citosina. Mas nós sabemos que o DNA em sua forma natural, normal, ele é uma fita dupla. Inclusive a gente desenha aqui o DNA assim, certo? Uma fita dupla. O nucleotídeo que tem aqui tem o seu correspondente. E a gente também tem que saber quais são esses correspondentes. Então em uma fita de DNA, a adenina só vai se ligar à timina. E a citosina só vai se ligar à guanina. Então toda vez que a gente colocar aqui, timina se liga com adenina, guanina se liga com a citosina. Então a regra é adenina com timina, citosina com guanina. A partir da fita simples, a questão pede o seguinte. Qual vai ser a quantidade de nucleotídeos na fita dupla? Então vamos lá. Se na fita simples eu tenho 20 adenina, essas 20 adeninas vão se juntar na fita complementar com mais 20 timinas. Vou colocar em número prático para a gente entender, para facilitar. As 25 timinas dessa fita vão se juntar ali com 25 adeninas. As 30 guaninas de uma fita se unem a 30 citosinas da outra fita. Assim como 25 citosinas dessa fita vão se juntar a 25 guaninas da fita complementar. Então qual vai ser o número de nucleotídeos que nós temos aqui? Quantas adeninas nós temos? Eu tenho aqui 20 mais 25. Então de adenina eu tenho 45 nucleotídeos. 45 adeninas nesse trecho, nesse pedaço de DNA. Timina, eu tenho 25 aqui mais 20. Obrigatoriamente eu tenho que ter o mesmo número. Porque adenina se liga à timina. Então de timina eu também tenho 45 nucleotídeos. Em relação à guanina, tem aqui 30 guaninas mais 25 guaninas. Isso corresponde a 55 guaninas. Não preciso nem olhar para a citosina. Obrigatoriamente eu também terei 55 citosinas. Pois nós já sabemos que esses nucleotídeos se complementam. O número de adeninas em um DNA é exatamente igual ao número de timinas. Assim como o número de citosinas é exatamente igual ao número de guaninas em uma fita dupla de DNA. Portanto, olhando as alternativas, a correta é a alternativa C. Que mostra justamente essa nossa observação. 45 adeninas, 45 timinas, 55 guaninas e 55 citosinas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução de um exercício de genética. Aliás, a genética, assim como ecologia, é um conteúdo bastante exigido no Enem. Então espero que vocês tenham gostado da resolução. Gostado dessas dicas. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Curte esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma resolução. E se tiver qualquer dúvida em algum conceito específico, deixe aqui nos comentários que eu mando o link do vídeo específico para vocês. Beijão para vocês. Bons estudos e até a próxima edição.